Música Cadê a moça do reggae com a mão lá? Com certeza Você já se apanhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza Meu amor Você já se apanhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira O início e o fim Ela se apanhou na mão Pode crer A polícia, o ladrão E a planta que não foi descriminalizada Estão querendo roubar a nossa paz Mas temos Deus à nossa volta E clamo para ter algema Apenas do nosso amor E clamo para ter algema Apenas do nosso amor Com certeza Só o povo eu quero ouvir Quem tiver no barato de bater a palma lá em cima É só levantar a mão e Sentindo a sensação Quero ver geral com a mão lá em cima Na sua alma sendo purificada por inteira Com certeza O meu amor É só levantar a mão lá em cima Olha galera Apenas do nosso amor E a sua alma sendo purificada por inteira A paz que vem roubarão Graças a Deus temos de faltar E clamo para ter algemas Apenas do nosso amor E clamo para ter algemas Apenas do nosso amor Com certeza Sentindo a sensação da sua alma Sendo purificada por inteira Com certeza Meu amor Sentindo a sensação da sua alma Sendo purificada por inteira Ela vai Ela vai se purificar E é só você É só você É só você pensar no bem Você pensar em Deus E porque Deus